Duas pessoas foram presas por receptação na Zona Norte de Londrina. Essas pessoas estariam vendendo cosméticos sem nota, ou seja, sem a comprovação da origem, que é ilícita. Na tela. A suspeita é de que os produtos tenham sido levados de uma loja de cosméticos da Avenida Santos Dumont durante a madrugada da última sexta-feira. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos levam diversos produtos. Na ação da polícia, um homem e uma mulher foram presos depois que não conseguiram explicar a origem dos itens. Os produtos foram encaminhados para a delegacia.